Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, vou falar um pouco sobre o concurso de auxiliar de promotoria do Ministério Público. Antes de entrar no assunto em questão, quero falar aqui para as pessoas que aguardam pelas leituras do concurso do Escrevente Técnico Judiciário. Não pararam, tive um problema aí de logística, mas em breve já vai sair mais um vídeo de leitura das normas da corrigidoria. Depois outro e outro a gente vai, pretende finalizar pelo menos a parte de legislação. Auxiliar de promotoria, um concurso do Ministério Público, cobrou ensino fundamental, é um cargo administrativo. Administrativo que tem algumas atribuições bem esquisitas, mais da frente a gente explica sobre isso. Mas o que acontece com o concurso? Um inscrito do canal comentou, aí eu li, falei, bom, vou falar um pouco sobre esse concurso, já que estou um pouco sem tema aí. Vamos falar do Ministério Público, então vamos. Bom, esse concurso, o que aconteceu com ele? Por que ele está parado? Ele já tem dois anos e ele parou nas perícias médicas de pessoas com deficiência. Está parado ali, nesse ponto, enquanto não resolver essa questão da perícia, não fizer a perícia de todas as pessoas com deficiência aprovadas no concurso para ver se, acho que a verificação é para ver se é deficiente ou não e se essa deficiência, de certa forma, vai atrapalhar no desempenho do cargo, na execução do cargo, algo nesse sentido. Quando fala assim, pessoa com deficiência, eu fico um pouco perdido, mas pelo que eu acompanho nos concursos públicos, é mais ou menos isso. E no Ministério Público ou em cargos do Estado, eles fazem a perícia médica antes de homologar o concurso. Diferente de algumas prefeituras que depois que homologam, que convoquam o PCD, que vão fazer a perícia e às vezes ele reprova. E aí é pior, né? Mas enfim, essa parte de perícia médica do PCD, no Ministério Público, é de caráter eliminatório também. Então, por isso que demora, porque aí entra recurso, entre outras situações e o tempo vai passando, tá? É só isso que falta para homologar. Passar por essa parte do PCD, essas perícias, aí depois eles lançam a classificação final e aí homologam o concurso. A classificação final, ela vai ter alterações na lista de negros e na lista de pessoas com deficiência. Aquela pessoa com deficiência excluída do concurso vai sair. E a pessoa negra, que não compareceu à aferição ou que não foi enquadrada na aferição, sai da lista de negros e vai para a lista da ampla concorrência. Vai ser assim. Então, vai ter uma mudança significativa na lista de negros. Por isso, a classificação ainda vai sair uma outra classificação. Essa que a gente tem agora é provisória. Vai mudar. Aí, na lista de negros, da ampla concorrência, eu não acho que vai mudar muita coisa, não. A você que exclua algum PCD, aí muda um pouco a classificação final. Final, mas não vai mudar tanta coisa assim. Com relação ao meu desempenho nesse concurso, eu não fui bem. Poderia ter ido muito melhor. Lembro, cometi uns vacilos bobos em informática, que é a parte que eu tenho mais facilidade. Tive dificuldade em questões bobinhas. E a minha classificação no concurso público, na lista geral, é de 2.138. E na lista de negros, atualmente, 240. Mas eu fui enquadrado como negro, sou pardo. Vai melhorar essa classificação, porque muita gente não foi enquadrada. E muita gente também não foi na aferição, enfim. Toda essa situação. Então, essa minha classificação na lista de negros vai melhorar bastante. E aí, eu tenho até uma esperança de entrar nesse cargo pela lista especial. Pela lista da ampla, não tenho a menor chance. 2.000? Mais de 2.000? Para o Ministério Público? Sem chance, não. Mesmo se durar 10 anos o concurso, não chega em 2.000, mas nem ferrando. Não tem como. Que número chega? Olha, gente, é difícil responder isso. Sempre pergunto. Que número vai chegar? É muito difícil, é complicado eu te falar. Que número vai chegar? Acho que em 4 anos tem potencial para chegar no número 450, mais ou menos. 500. E olha lá, viu? Não sei se passa de 500, não. Então, eu arrisco dizer que chega nos 500, em 4 anos. Na ampla. Porque também tem a lista de negros. Esse concurso, a prova, você vê como esse concurso já está fazendo aniversário. Olha, a prova do concurso foi dia 17 de novembro de 2019. Então, já está para fazer 2 anos da prova. Então, o edital já tem 2 anos. Olha só o tempo que passou. E esse concurso não tem uma previsão de homologação ainda. Olha, arrisco dizer que pelo andar na carruagem, pode ser que eu homologue no ano que vem, em janeiro. Pelo que está indo aí, está demorando muito. Eu prestei para a capital e grande São Paulo, a maioria das pessoas que acompanham o vídeo, que comentam, fala do Ministério Público, prestaram para a capital que não tinha vaga na época. Era cadastro reserva, mas acredito que agora tem vagas. Porque o tempo, muito tempo passando, as pessoas vão aposentando. E aí vai abrindo vaga. Eu fiz a anotação aqui de uma passagem que eu achei importante, que é o seguinte. Este cargo de auxiliar de promotoria, que está lá entre parênteses, administrativo. Acho que isso quer dizer muita coisa. Mas ele, embora seja administrativo, tem umas atribuições muito esquisitas. Que na época eu até falei e hoje repito. Por exemplo, executar lavagem, lubrificação, abastecimento e tarefas inerentes à conservação e manutenção de veículos motorizados pertencentes à frota da instituição. Eu entendi que tem que lavar o carro da instituição. Mas será que você vai pegar o sabão e vai lavar o carro? Talvez não. Talvez você leve em algum lugar para lavar. Isso faz muito sentido. Talvez você leve para abastecer. Enfim. Mas isso vai depender de muitas coisas. Ministério Público vai fazer entrevista. Você tem habilitação para poder pegar carro? Aí fica meio estranho. Mas limpeza geral. Vai ter que fazer limpeza. Lavar, encerar, varrer, remover pó, ilustrar locais de trabalho. Refeitórios, copas, cozinha, banheiros, janelas e portas. Aí está bem explícito. Trabalhar na limpeza. Mas, pelo que me falaram, não é bem isso. E tem mais. Nas atribuições, executar serviços a fins que lhe forem atribuídos por determinação superior. Então, além de tudo isso, que é muito estranho para o cargo administrativo, ainda abre brecha para desvio de função. Me disseram hoje, não é bem assim. Na verdade, o auxiliar de promotoria, quando entra lá no Ministério Público, é feita uma entrevista para saber quais as experiências que a pessoa tem. E, normalmente, eles colocam em alguns setores para fazer serviços administrativos. Normalmente, a atribuição do auxiliar de promotoria vai ficar, mais ou menos, dentro desse rol. Receber, transportar, encaminhar e arquivar documentos, processos em geral e correspondências. Inserindo, conferindo e verificando dados e sistemas e aplicativos próprios para tanto. Sobre supervisão hierárquica e de acordo com rotinas pré-definidas. Então, normalmente, vai trabalhar com processos, arquivamento de processos. E, se precisar também, inserir algumas informações básicas no sistema de informação. Então, o auxiliar de promotoria vai estar trabalhando com isso. Por exemplo, se precisar arquivar um monte de prontuário, aí vão chamar o auxiliar de promotoria. Pega esse carrinho de prontuário e vai arquivar lá. Vai arquivar. Então, dizem que nesse setor de limpeza, ele não fica. Porque esse setor é terceirizado. Se ele ficar, é para a administração de materiais. Está anotando uma planilha, controlando a entrada e saída de materiais de limpeza. Algo nesse sentido. Então, é um cargo, sim, administrativo. Mas, claro que tem lá as atribuições. Pode ser que aconteça. Pode ser, mas dizem que é muito difícil. Normalmente, as pessoas que entram nesse cargo têm ensino médio completo ou até ensino superior. E o Ministério Público procura aproveitar melhor este funcionário. Basicamente é isso. A gente aguarda o desfecho dessa novela, o caminhar desse concurso público. Enfim, vamos aguardar a classificação final e homologação. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!